Beleza galera, breve breve aí vamos estar gravando uma música que eu já fiz já tem muito tempo e era de um grande conhecido amigo que tinha um bar lá no centro da cidade, né, era o Ivan e eu fiz essa música já tem um bom tempo, tava lá nas minhas recordações, é no bar do Ivan e vamos estar gravando essa música brevemente e também surgindo um videoclipe também dessa música tamo fechando aí a parceria com uma produtora pra fazermos também o clipe dessa música no bar do Ivan e quem vai fazer o violão pra gente é o grande Vitor Oliveira, um dos grandes violonistas do Brasil é que vai fazer, tá aí assinando o violão na música do bar, no bar do Ivan teremos também aí como um dos grandes surdistas do Brasil que vai estar fazendo o surdão também é o grande Paulinho, Paulinho vai estar fazendo aí o surdo aí na música aí do bar do Ivan vai ficar um trabalho legal, um forte abraço, curta o canal, se inscreva, fui!